Bom dia, Ana. Tudo bem? Oi, Xami. Tudo bom, querida? Maravilhoso sempre. Com a minha cigana aqui. Puro. Estou aqui no meu ateliê. Então, é um lugar cheio de energia. Vou dançar hoje aqui. Olha, obrigada por você ter me convidado, viu? É um prazer estar aqui com você. Algumas pessoas disseram que eu vi ver. Vamos ver. Daqui a pouco o pessoal começa a chegar, né? Porque começamos agora. Aí tem as considerações iniciais. A gente vai esquentando aqui, conversando um pouco, né? Fazendo uma entrevista, uma conversa. Porque é uma conversa e eu também faço perguntas. Então, se torna uma entrevista. E o pessoal vai chegando. Já está bem divulgado. Enquanto isso, você vai falando de você. Porque a live fica gravada no IGTV. Aqueles que estão na live assistem. Outro vem prestigiar. E após terminar a live, ficam muitas pessoas assistindo. Porque vão lá no IGTV assistir. Às vezes é muito mais no IGTV. Então, enquanto estamos aqui, vai falando um pouquinho de você. Se apresenta quem é Cristina Lebre. Porque vai ficar gravado aqui. Todo mundo vai saber. Então, eu sou Cristina Lebre. Eu sou jornalista. E eu faço poesia desde pequena. Desde criança. Aí, até agora, eu consegui publicar dois livros. Aqui meus livros. Esse aqui de 2008. O Olhos de Lince. Esse aqui foi um livro independente mesmo. E aí, depois, em 2013 para 2014, eu já frequentava os saraus. Aí, eu consegui lançar esse, o Marca d'Água. E, por enquanto, estou trabalhando esses dois. Mas, muitos projetos. Muitos projetos. Você também é revisora. Está sempre aí revisando para várias edituras. Tem um trabalho lindo de revisora também. Sim, sou revisora de livros e de artigos acadêmicos. De tese, monografia, dissertação. Essas coisas. Sou apresentadora também. Já fiz muita apresentação de programas, de exposições, de saraus. E estamos aí, na comunicação. Tem um jornal aqui de Niterói, que eu estou sempre acompanhada. É, eu faço uma coluna no jornal Gazeta Niteróiense. Que é um tabloide muito legal. Essa semana saiu. Eu vou até postar no Facebook ainda. É, fala o nome aqui, novamente. Explica para as pessoas como que vê seus textos, que são maravilhosos. Que saem lá no jornal. Que você também posta nas suas redes sociais. Para a gente também acompanhar. Pode até não aparecer, está vendo? Eu sei mais de você do que você. Eu acompanho seus textos sempre. Menina, é porque eu estava fazendo dissertação de mestrado. Eu tirei meu mestrado agora. E tem duas semanas que eu defendi. E aí eu fiquei dois anos muito trabalhando nisso. E aí eu fiquei meio parada mesmo da poesia. Mas agora estou voltando. Hoje mesmo, eu estava vendo agora uns poemas. Separando algumas coisas aqui. Falei, gente, eu tenho que voltar a escrever. Eu tenho que escrever muito. Tem que voltar. Você escreve lindamente. Obrigada, Jami. Mas assim, no Facebook tem página Marca d'Água. E página Olhos de Lince. No Facebook tem. E tem um blog também. Que faz algum tempo que eu não escrevo lá. Mas tem muita coisa lá. Que é o Cris Lebre Blogspot.com. É isso. No Instagram a gente vai escrevendo alguma coisa. Mas ainda estou com o projeto de fazer uma página no Instagram. Específica para poesia e para trabalhos. É de trabalho. Porque eu tenho uma página, mas é mais pessoal ainda. Ainda estou. Porque eu estava muito focada nessa dissertação. E isso é uma coisa que demanda muito da gente. Mas agora estou aliviada. Tirei o mestrado. Agora eu vou voltar a fazer minhas coisas. É, você também teve um tempo fora aí. Você foi para Portugal. Me voltou. Eu fui para Portugal. Gostei muito de vir lá. Fiz a primeira. Oi? Você foi também para estudar também. Para se formar. Mas você já tem uma formação, né? Mas para fazer outras formações. Se graduar. Aprender mais lá fora. Porque você já é incrível. Já tem várias formações aqui no Brasil. Ainda mais com graduação lá fora. Voltou melhor ainda. É. Aí fiz a faculdade lá. E consegui agora terminar a tese. Foi muito bom esse tempo que eu passei lá. Foi muito enriquecedor. Uma experiência muito boa. Você morar um ano. Morar algum tempo fora. Eu gostei muito. A minha filha mais nova continua lá. Está estudando. Mas eu voltei. Voltei porque o país chama mesmo a gente. Os amigos e um pedaço da família. Ficou com saudade. Ficou com saudade. Fica aqui. Daqui a pouco você volta de novo. É bom ter essa entrada nos dois países, né? Você tem filha aqui também. Fica um pouquinho lá. Eu tenho lá uma filha aqui agora. Aí tem que saber. Meio lá e tá mesmo, né? É verdade. Por qual aspecto você tem muitas, faz muitas coisas igual a minha. Muito trabalho ao mesmo tempo. Variedade de trabalhos diferentes. Não tem como dizer. Uma pergunta até difícil da gente responder. Mas por qual aspecto, de qual trabalho você é mais apaixonada? Eu sei que eu sou apaixonada pra você me perguntar por tudo, por todos que eu faço. Né? É difícil. É. Olha, a poesia é realmente apaixonante. Mas, assim, escrever coluna também é muito legal. É muito bom. No livro, no Marca d'Água, eu tenho também contos. Já comecei a me aventurar nessa vertente da literatura. E gostei. Gostei. Então, é interessante a gente ver que a gente, escrevendo, a gente consegue ir permeando todas as vertentes e ir se aprimorando em cada uma, né? É verdade. Eu tenho muita vontade agora e tô com o sonho de fazer um infantil. Um infantil. Eu tenho dois netinhos. Então, a gente fica muito... Eu leio muito pra eles. O meu netinho de quatro anos, eu já comprei o isto ou aquilo da Cecília Meirelles. E já leio pra ele. Ele já gosta. Entendeu? Então, aí, vai puxando um fio daqui, outro fio daqui. A gente fica um pouco criança também. Você sabe que minha filha teve neném agora, né? O presente, como eu tinha, antes da pandemia, dos meus saraus, eu tinha acesso a muita livraria. Eu ganhava muito livro. Eu sempre sorteei, presenteei livro no meu saraus. Então, eu ganhei uma caixa de livro infantil. Novos da livraria. Que eu sorteei no sarau e minha filha tava grávida. Grávida ainda, eu dei dez livros infantis pra ela, de presente. Pra ela guardar, pra ler pro meu netinho, pra incentivar a ler. Então, desde daí, eu comecei a dar. Ele já tem um monte de livro. Ele tá com um aninho agora. E já tem livro abenço pra ler. Porque eu acho importante incentivar a cultura. Muito importante. Você vai já plantando o gosto pela literatura, por todas as formas de literatura. Pelas letras. Aí, de criancinha mesmo. Porque foi quando eu comecei a gostar mesmo. Eu, quando criança, meu pai me dava muitos livros. Meu pai sempre... Meu pai era um cara, assim, que gostava de escrever também. Mas ele teve que trabalhar muito. Não conseguiu se firmar numa carreira de escritor. Mas aí, não sei. Eu acho que ele transferiu isso pra mim. E ele me dava muitos livros. E aí, eu fui gostando e criando esse hábito. E criando esse amor pela literatura. Muito através do meu pai. Então, acho que é muito importante mesmo. A gente agora, com a nossa descendência. A gente plantar isso neles. Porque com certeza vai dar fruto. Com certeza. Que conselho, Cristina. A gente que é da mais antiga. Eu digo que nós não somos velhas. Nós estamos ótimas. Maravilhosas. Você tá linda, claro. Sempre foi. Eu tô te falando das mais antigas. Ainda tem gente que é mais antiga que te conhece dos saraus. Conhece o seu trabalho. Conhece o seu livro. Tipo eu, Lucília, Antônia. Que acompanhamos. Já pegamos você. Porque Lucília te conhece há mais tempo. Então, a gente já conhece. Você ficou um tempo fora. E surgiu muitos poetas novos. Muita gente nova, que você sabe. Nos saraus. Mudou muito. Muita gente que começou naquela época. Já não estão frequentando o salário. Outros faleceram. Você sabe, o Rani, vários amigos nossos. Então, mudou muita coisa. Quando você chegou aqui, você teve esse impacto também. Que eu sei que você... Acho que você chegou aí, antes da pandemia, em algum saraus. Que eu estava lá da Lucília. Foi no brinde. Foi no brinde da Lucília. Você deve ter notado, ter essa percepção da mudança nos saraus. De muita gente nova. Poucos, antigos. Muita gente nova. Muito legal. É muito gratificante. Outros saraus que pararam. Outros que continuaram. Outros que cresceram, igual o meu. Que eu estava começando há 10 anos atrás. Você é uma máquina, né, Jami? Você é uma máquina. E você... A gente sabe quanto você tem de experiência. Você é muito humilde ao falar. Porque você é uma jornalista. Você é respeitada no seu trabalho. Em todos os saraus de Niterói. Eu gostaria de saber qual conselho você daria a esses novos poetas, esses novos escritores, essas novas pessoas que estão começando nessa vida artística. Qual conselho você daria? Olha, Jami, eu hoje estava até conversando com uma amiga minha sobre isso, que eu falo para a minha filha mais nova que está fazendo faculdade. Em todas as carreiras que você escolher fazer, em qualquer carreira que você escolher seguir, eu acho que é preciso ter muita perseverança. E na literatura, aqui no Brasil, a gente ainda tem um mercado mais restrito, infantil, é um mercado mais próspero, mas a literatura em geral e a poesia, a gente ainda luta com muita dificuldade, né? Mas eu acho que é proveitoso, é próspero. Eu acho que o que a gente mais gosta de fazer é onde a gente pode ter mais sucesso na vida. Porque aí a gente vai e faz com gosto, e faz com gana, e faz com garra. E agora eu acho que mesmo assim a gente passa por períodos de algum desânimo e tal, mas a gente não pode desistir, jamais. Isso que eu digo para os jovens. O primeiro livro que eu lancei foi independente, eu lancei mesmo, juntei dinheiro para fazer isso, e hoje eu tenho meus dois livros, quero publicar mais. Isso é muito bom, um legado que a gente deixa para os nossos descendentes. E eu acho que também é por aí, sabe? A gente tem que... A gente pode até ter um período assim de, ah, não sei se é isso mesmo e tal, mas Deus vai mostrando o que é que Ele quer e é onde você é melhor. E aí eu acho que a gente tem que perseverar, perseverar, não desistir, sabe? E continuar, continuar, porque a vitória vem, com certeza. Eu acho isso. Eu tenho desistido com todo mundo que disse não para mim, que não estendeu a mão e falou para mim que eu não era capaz, que eu não tinha possibilidade, que eu não ia em frente. Outros que até em Sarau falou, você não tem capacidade. Eu já ouvi muita coisa. Essas pessoas se viram, essas pessoas desapareceram, não aparecem mais, não estão na mídia, não fazem nada e eu estou aí, eu luto, eu sou resistente. Você está aí. Está pegando todas as oportunidades, está aproveitando todas as oportunidades que te aparecem e você corre atrás também. Já ouvi muita gente cochichando, já fui em Sarau e saí magoada, saí triste há anos atrás de ser ética, para não dizer nomes, que a gente é ética, de poetisas conhecidas que frequentavam o mesmo Sarau comida de mim, eu e outras que há 10 anos atrás a gente estava começando a sair do palco e falar, você não sabe, você não sabe falar poesia, isso tira o incentivo de qualquer um. Isso é uma oportunidade. Eu não vou dizer nome que essa pessoa, graças a Deus, não faz parte da minha vida em nada, porque eu fui crescendo e muitas dessas pessoas me procuram para participar das minhas coisas e me parabenizam. Então, eu já ouvi muita coisa na dança, como os artistas todos ouvem no início, não, você não é capaz. Aí você se forma numa coisa, tipo na dança do ventre, então isso é pior ainda, faço questão de falar. O bullying quando a mulher é mais velha, quando é mais cheinha, a gente tem que enfrentar todo tipo de preconceito pelos homens também, que a dança do ventre, no caso, é uma profissão, a gente estuda e se forma, e as pessoas, às vezes, não respeitam. É, é, acho que é uma coisa menor. Eu acho que, claro, a gente nunca falar para o outro assim, olha, você não dá para isso não, vai fazer outra coisa. Pois é. Sabe, eu faço isso terrível, né? Eu sei o quanto eu lutei, o quanto eu briguei, o quanto eu resisti, fui resistência, entrei em movimento, estudei para chegar onde eu estou. Por isso que eu falo para as pessoas, não desistam, lutem e falem para eles assim, eles que lutem, eles que lutem para chegar onde você chegou, porque você vai passar por tempo. Porque é puta, né? As coisas não caem do céu, né? As coisas não caem do céu. A gente tem que lutar, a gente tem que acordar todo dia e dar aquela preguiça de levantar às vezes, mas vai, vai porque é para aí, você tem saúde, você é perfeito, entendeu? Então, o resto a gente vai, vai atrás, entendeu? Continua lutando, Cristina. E a gente, por mais que a gente se formou, que estudou, que está conseguindo grandes coisas na vida, que eu acho que tem que continuar com humildade, eu quero que isso sempre esteja no meu coração. Ah, isso é fundamental, fundamental. Jami, eu queria falar isso, assim. Na poesia, os anos que eu frequentei Sarau, eu fico impressionada, sabe? Como é que pessoas... Nossa, a gente está na poesia, a gente se conhece uns aos outros, mas a gente não é nenhum artista global, né? Ninguém é. Eu não sou. E mesmo assim, eu conheci mais do que nota de dois reais agora. E eu não sou global. Eu sempre acho, assim, que a gente deve dar força para todo mundo e que a gente não deve se achar melhor nem pior do que ninguém, não. Porque sempre tem alguém melhor do que você e sempre tem alguém que está mais atrás de você e sempre tem alguém que está na frente. Então, vamos em frente, sabe? Eu acho que é todo mundo junto, um dá força para o outro. Eu acho que é por aí. Cristina, mas quando morre, quando as pessoas morrem, tudo é igual. Ninguém vai num caixão de ouro, ninguém vai ser enterrado, vão fazer um túmulo de ouro, igual os faraóis, enfiar dentro, entendeu? Mas você sabe, Cristina, até agora, assim, você que está chegando de novo, né? Mas você já deve ter percebido. Tem muita gente de novos saraus que querem competir com os antigos que estão querendo desclassificar. Tem muita coisa acontecendo. E assim, e você é uma pessoa muito importante para nós. Você sabe, para mim, para a Lucília. A Lucília também é importante para mim. Eu ia no brinde naquela época lá atrás, entendeu? Você é muito importante. As pessoas quando gostam... Gosto muito do João. Estou doida para voltar, para a gente ter os nossos faraóis presenciais. Ontem eu estava falando com a Lucília. Que saudade, sabe, da tarde lá para o MAC. É, às três horas, três e meia. De três e meia, seis. Maravilhosas que a gente passava lá no MAC. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade, sabe? A pandemia tem diversos aspectos ruins. A gente está distante das pessoas em geral. Mas a gente está tendo uma oportunidade de valorizar as pequenas coisas, sabe? Outro dia eu... Que coisa maravilhosa pisar na areia. Que coisa maravilhosa você dar um mergulho no mar, sabe? Coisa que era trivial para a gente, né? A gente desdenhava. Hoje a gente está valorizando. Valorizando a família também, que andava muito desajustada, né? As pessoas muito assim corridas. Verdade. É, a vida muito corrida. A gente sem poder dar atenção ao que mais importa realmente, né? Que é o amor, que é a amizade, que é a gente dar força um para o outro. A gente está junto um para o outro. Então, eu creio que a gente deve aproveitar essas oportunidades que a pandemia está nos dando. E, inclusive, para fazer poesia também, né? Porque eu acho que tudo é motivo para você fazer poesia. Tudo é motivo para você fazer poesia. Deixa eu falar. Tem um recadinho para você aqui. A Gleice Bicuncu. Eu gosto de ler os recadinhos dos amigos. Eu quis dizer há pouco tempo que a conheço, mas tenho uma admiração muito grande por ela. Ela é você, viu? Tá. A Gleice é maravilhosa. Uma linda que eu estou conhecendo agora, da igreja. Eu sou da igreja prateriana de Niterói, da Betânia, de Niterói. Uma igreja maravilhosa, onde eu recebi muita acolhida e tenho muitos amigos também. E a Gleice é uma linda. A gente respeita todas as religiões, todos os partidos. E aqui me mandando... Claro, pelo amor de Deus, não para com esse negócio de brigar por causa de política, né? Eu acho que cada um... Eu respeito tudo. Primeiro, que todo mundo sabe que eu sou candidata. Mas eu não faço apologia, nem tão pouco fico falando de política na minha live. Porque minha live é cultura, é cultural. Apesar que a gente é política, mas essa live aqui não tem nada a ver. Quando eu quiser falar de política em uma reunião com as pessoas, eu vou fazer uma live exclusiva para falar da minha diretora. Eu já falei para todo mundo isso. Cada um com a sua visão. É, eu respeito. Com a sua visão. E podemos todos estar unidos, sabe? Mas com pessoas que não respeitam. Você sabe que já vieram pessoas. Eu não vou na página de ninguém, eu não posto nada, eu não falo nada contra ninguém. Você sabe que teve amiga minha que viu que eu, né? A gente está conversando sobre, eu tenho que falar. Que eu me candidatei. Ela veio falar horrores para mim. Amiga de mais de 16 anos. Todo dia veio falar, veio querer me recriminar. Porque ela é de uma outra vertente. E eu falei, olha só, você me respeita. Porque eu respeito você, entendeu? Eu não fico falando de você. Mas você sabe que... Eu acho que tudo que a gente faz, tudo que a gente diz para o outro, pode ser para o seu vizinho. Uma vizinha que é uma amiga minha. A gente ficou muito amiga. Eu gosto muito dela. Não sei se ela está aqui vendo. Sabe, eu acho que tudo que a gente fala para as pessoas vai reverberar dentro da alma dela de alguma forma. Com certeza. Se você fala uma coisa positiva, isso vai fazer bem para ela. Se você fala uma coisa negativa, isso vai ficar mal dentro dela. E aí, o que acontece? Isso reverbera para o mundo, né? Porque aí é uma corrente, né? Que as pessoas falam que é energia. E aí, eu acho que a gente tem que falar bem. Sempre coisa boa, sabe? Sempre coisa boa para todo mundo. Nada de ficar, sabe, puxando... Menino, mas eu tive que bloquear essa amiga. Eu falei para ela assim, antes que eu caia na sua vibe e comece as regressões com você, que vai chegar uma hora que eu vou ter que responder. Eu prefiro te bloquear, afastar de você, antes que eu comece a entrar no seu nível. Aí, eu tive que bloquear. Mas várias pessoas, assim, já chegaram. Eu falo, gente, eu respeito todos. Aqui na minha live vem todo mundo. Eu respeito todo mundo. Todo mundo pode vir falar, cantar de qualquer partido, de qualquer lugar. Porque eu vejo amizade, além disso, tanto que eu sou de um partido. Mas eu vou na Câmara, eu falo com todo mundo que eu tenho amigo em todos os partidos. Eu sou de um partido que é meu amigo. Eu tenho gente da cultura que está lá. Então, eu não vejo isso. Se eu tiver que fazer alguma coisa, é que eu falo, você vai fazer alguma coisa. Não, minhas lives de cultura, das atividades culturais, são atividades culturais. O dia que eu for fazer, querer falar sobre o que eu estou fazendo, sobre minhas coisas de candidatura. Eu vou marcar uma live exclusiva para isso. Que não é isso que a gente está fazendo, né? Bom, amiga, vamos continuar. Eu quero te perguntar uma coisa. Como você resume o momento caótico provocado pela pandemia no mundo? Olha, Jami, é isso que eu falei ainda há pouco. Eu acho que foi uma surpresa total para todo mundo. Até mesmo para as autoridades, né? Ninguém imaginava um negócio desse. E uma coisa que atingiu o mundo inteiro, né? Que mudou a vida de todo mundo, de bilhões de pessoas. Isso é muito incrível. Eu acho assim, eu fico procurando saber as histórias das pessoas. Como é que as pessoas estão vivendo esse momento. Pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, pessoas que têm criança, pessoas que estão sozinhas. Pessoas que tiveram que ficar dentro de casa com a família, que não estavam acostumadas. Que têm que refazer suas relações, né? Então, é uma série de implicações. E a gente não tem nem ideia, né? A coisa médica. Pessoas que perderam já. Eu conheço pessoas que perderam já entes queridos por causa dessa doença. Então, é um complexo tão grande que realmente a humanidade agora tem um motivo muito maior para se unir. Agora, eu não sei se isso vai acontecer ou não, sabe? Eu acho que nós que procuramos a coisa positiva, os sentimentos bons, a gente deve trabalhar nesse sentido. Porque sempre vai ter um grupo que quer ganhar com isso. A gente está até vendo aí pessoas, políticos que já estão sendo presos porque roubaram o dinheiro da pandemia, sabe? Eu fico impressionada com essas coisas. Eu tenho que ver o nosso espaço mesmo, como está um caos no Rio de Janeiro. Só falando isso. Eu acho que nós que somos... Eu posso me definir assim com a graça de Deus, não por mim. Porque a gente é mais puro nesse sentido. Não tem tanta coisa maligna passando na cabeça. A gente deve trabalhar para espalhar amor, espalhar paz, espalhar harmonia, sabe? Espalhar compreensão do lado do outro, empatia. Eu acho que a oportunidade é muito grande da gente trabalhar todos esses sentimentos e ver se a gente consegue transformar alguma coisa no mundo, sabe? Agora, é muita coisa, né? É muita coisa. Tem lados bem sombrios essa coisa toda, né? Eu acho também que a gente está tendo uma oportunidade de se voltar mais para Deus, sabe? De ter mais fé, de buscar mais a Deus. Porque a gente sabe que a gente não tem o controle de tudo, né? Que tem um Criador. E tem um Criador que Ele está no controle. Que Ele permite coisas para a gente pensar melhor, para a gente se lembrar do outro, para a gente pregar amor nesse planeta tão lindo que a gente vive, né? Então, eu acho que são várias oportunidades que a gente está tendo. Algumas pessoas estão aproveitando, outras não vão aproveitar. É verdade. Deixa eu dar um recado aqui. Mas, em 2020, às vezes, eu mesma já pensei assim. Ah, em 2020 é um ano perdido. Fiquei o ano inteiro, praticamente, dentro de casa. Acho que isso está acontecendo com a maioria das pessoas. Mas a gente não pode... Não, porque mesmo dentro de casa a gente faz tanta coisa, né? E a gente... Verdade. Tem que fazer. Estamos home office, estamos trabalhando em casa. Exato. E... A gente precisa sair também, né, Cristina? Fazer o quê? Com todos os cuidados. Mas precisamos. Precisamos. Eu vou só pedir você um adendo aqui de um segundo. Dá boa noite para o pessoal que está chegando aí, para o pessoal que acabou de chegar. Boa noite para você, chegam os poetas, amigos aqui. Responder o recado da Joana, que está aqui, podologindo. A Joana é essa minha vizinha, que é minha amiguinha. Oi, Drô. É, ela falou... É, ela falou... É, ela falou, bora, poesia. Mas, eu estou falando... É que aqui hoje é a entrevista com a Cristina, uma conversa. Então, a gente iniciou há pouco aqui a atividade, né? Da live, do sarau. E nós agora estamos aqui, fazendo uma entrevista, conversando. A Cristina logo, logo vai falar as poesias dela. Ela se apresentou. Ela falou de onde encontrar os textos dela. Quem chegou agora, a live vai ficar gravada no IGTV. Depois vocês assistem no início, para ver o que a gente conversou aqui, para acompanhar direitinho, né, Cristina? Só aí, só aí. O Mauro, o Mauro, o maravilhoso poeta, está falando com você. Exatamente. Temos uma oportunidade... O Mauro, valeu, valeu, meu Deus. Temos um poeta, poeta amigo. É, é maravilhoso. Ele é de Saquarema, um amigo meu. Joana, o amor também contamina. Temos que distribuir com abundância. Então, está todo mundo aí falando com você. Eu vou fazer mais uma pergunta para você, para você falar sua poesia, porque o povo quer te ouvir, o povo que manda. Como você administra seu tempo? Eita, olha, o tempo, eu estou achando que está passando muito rápido, nossa. O ano que está passando, gente, o dia já está acabando, ainda agora mesmo eu estava tomando sol ali. E agora já está ficando de noite. Está difícil de administrar o tempo, parece que o tempo está passando mais rápido ainda do que passava, não sei. Ah, sim. Mas assim, eu procuro acordar mais cedo, mas eu também não sou uma pessoa que consigo acordar super cedo. Vamos dizer aí, sete, sete e meia, para não perder um pedaço da manhã. Agora, eu sou uma pessoa não de sair à noite. Já fui muito de sair à noite, mas agora já estou mais madura, já não gosto mais de sair à noite. Eu estou sossegada, hoje em dia eu não saio mais. Mas para escrever, eu não sei como é que é para você, mas para escrever, o período que sai mais coisa é de noite. Eu estava falando isso com um amigo, até com o Mauro mesmo, que está aí. Eu sou diferente, assim, quando escrevo. Eu não escrevo todo dia, toda hora. Às vezes eu levo cinco meses, seis meses, dois meses. Porque quando vem a inspiração, às vezes numa semana eu escrevo cinco, seis e paro um mês, um mês e meio de escrever. Eu escrevo quando vem aquele sentimento, aquela inspiração, me dá vontade. Se eu acordo no meio da noite, às vezes o poema vem aos pedaços. Vem aquela mensagem... Isso acontece demais. Eu sou maluco, fico doida, eu anoto, daqui a pouco vem a outra metade. Eu fico doidinha até terminar. Então, funciona mais ou menos assim comigo. E eu agora, quando eu estou mais caseira, meus filhos, estou com dois em São Paulo, né? Que foram morar com a avó. Minha filha é do meio, a Isabelle. Já está com 25 anos, aquela que era pequenininha. Você conheceu o meu filho, o bebê, né? Eu conheci, conheci. Você conheceu o meu filho pequeno? Está com 17 anos, Cris. Um metro e oitenta. Meu Deus do céu. É muito rápido. Estão os dois em São Paulo e a outra casou, está no Rio. Então, eu estou praticamente sozinha em Niterói. Só vejo eles assim. E estou cinco meses sem ver meus filhos. Quatro filhos, né? Eu tenho três. Três. Dois meninos e um menino. Então, eu estou, assim, seis meses sem ver meus filhos de São Paulo. E vi meu neto nessa pandemia duas vezes. É, eu passei dois meses sem ver os meus netinhos. Mas aí, depois de dois meses, a minha filha, graças a Deus, abriu. E agora a gente se vê. Mas a gente praticamente só... Vejo pelo telefone, mídia, vídeo, essas coisas. É, é. Mas não é a mesma coisa. Para neto, não é a mesma coisa, né? E agora veio duas vezes. E tem que passar, morder, é muito fundamental. Mas a minha filha veio duas vezes na minha casa agora. Esse mês passado e esse mês agora. Então, já matou um pouquinho a saudade. Ai, que bom. Mas o de São Paulo, eu estou seis meses sem ver ele. E a saudade é muita, né? Nossa, muita saudade. Muita saudade. Então, vamos depois. Aí, a gente vai escrevendo, né? A gente escreve sobre a saudade. Eu vejo muito filme. Estou vendo muito filme. Ai, eu estou lendo. Estou fazendo artesanato. Tem cada coisa bonita que eu fiz que está aqui. Ai, que legal, Jami. Que bom. Que bom. Eu gosto de ficar parada. Enquanto eu estou parada assistindo filme, eu estou fazendo artesanato. Estou fazendo com o Chico, que eu gosto. Estou fazendo um monte de coisa. Eu sou hiperativa. Então, se eu fico parada, eu fico maluca. Você é a sua máquina. Você não para. Não para. Agora eu vou falar de poesia. Tá bom. Olha, vou falar uma poesia aqui, que é o carro-chefe aqui do Marca d'Água. Que é o Cascata. O Cascata, sempre falo isso. Todo lugar que eu vou, que eu apresento esse livro, eu falo que o Cascata, ele tem esse nome, porque ele veio igual a Cascata, esse poema. Veio na minha cabeça, praticamente inteiro. Eu quase não modifiquei nada nele. Então, vou falar ele aqui. Espera aí, deixa eu botar assim. Vem poema, vem feito regras, corre na pedra para eu copiar. Venham palavras certas, claras, venham correndo para no silêncio abafado eu decifrar. Vem solidão, eu sou poeta e quero de ti consideração, pois preciso de ti para compor um refrão sem interrupção. Já tomei banho de lua na praia deserta, e um amor de verão me viu nua e liberta da satisfação, da hipocrisia, minha alma arredia. Desçam da mente ao papel, sem motivo aparente, mas desçam, porque sou poeta, e essa é a minha meta. Contar o amor, minha mente inquieta. Quem faz poesia não vive, sofre, não dorme, sonha com a tela vazia, encher-se de estroques. Quem faz poesia percebe, procura e sente. Abre chagas no peito, tem sangue de gente que morre de amor, mas não cansa de amar. Segue escrevendo e sentindo tão fundo a agonia do mar que se afasta e se achega, e toca na areia em ondas sozinhas, constantes, vizinhas. Quem faz poesia tem a alma vazia para a vida comum que cedo inicia, mas cruza noites em claro, a encher o caderno dos versos mais raros. Esse é um poema que eu gosto muito. Maravilha, minha mãe. Veio muito inteirão na minha cabeça em 2013. Isso é importante também, quanto mais a gente vai a sarau, quanto mais a gente fica perto dos poetas, quanto mais a gente vai se dando, se engajando, mais inspiração a gente tem. Nesse tempo eu fiquei fazendo a dissertação, que é uma coisa completamente diferente de você escrever poesia. Uma coisa técnica, uma pesquisa acadêmica e tal. Eu fiquei um pouco árida na poesia. Mas aí, assim, ontem eu li para você um poema que eu fiz da pandemia. Foi Olhos de Lince que você leu ontem? Não, é um poema novinho, da pandemia, fiz agora. Ah, é da pandemia. Esse poema está lindo para você botar no meu livro, hein? Também. Estou pensando nisso, nessa Antologia das Mulheres, né? Está lançado já, gente. Está cheio já. Mas esse poema saiu, assim, de encomenda, entendeu? Eu meio que trabalho sob pressão também. Poxa, é legal. É uma antologia que a gente está fazendo, pessoal da minha faculdade, da Faculdade de Jornalismo, da UF. A gente já fez um livro junto. São vários jornalistas e escritores que fazem. Coloca poema, crônica, ponto, texto, qualquer coisa. E aí, a gente fez um. Agora, a gente vai fazer o segundo. E aí, a organizadora falou, ó, é tudo sobre pandemia. Aí, o fim é isso, gente. Tem que ser esse tema. É o tema, né? Que pediram, é temático, né? É. A antologia temática. E tem que ser na linha que eles pediram para escrever mesmo. Pois é, mas aí eu fiz, entendeu? Tinha um tempão que eu não fazia nada. Estava só escrevendo dissertação, pesquisando autores, essa coisa. Fazendo pesquisa. E aí, eu falei, cara, eu estou meio sem inspiração. Mas aí veio. E veio, assim, de manhã cedo. De manhã cedo. Assim, eu acordei cedo. Pedi a Deus para me acordar. Deus me acordou. E aí, eu saio. Aliás, saíram três. Então, eu acho que... Ai, eu acho que não brilha. Três. Eu trabalho um pouco sob pressão também. Eu trabalho um pouco sob pressão. Antônia. Oi, Antônia. Antônia, querida. Ai, meu Deus. Que maravilhosa. Que saudade de Antônia, gente. Antônia é maravilhosa. De vez em quando, a gente se encontra para um café aqui. É. Ah, vamos combinar alguma coisa. Vamos combinar nós três um café. Você agora está aqui. Fica mais fácil, não é, Cris? É. Vamos, vamos. Dizendo que ama a gente. Também amo você. Antônia, você é muito legal. Coeta, sensível demais. Oi? Coeta, muito sensível. Saudade também, Antônia. A gente vai se ver. Ela veio te ver, viu? Não veio me ver, não. Estou mexendo com ela. Ela veio de vez em quando, a gente se encontra. Ela sempre fala. Estava com muita saudade de você. Ah, Cristina. Gosto muito da Cristina. Ela está sempre falando, Cristina. Cristina, o que o mundo é para você? Antes de você ler a próxima poesia, e eu também sou muito feliz que eu tenho duas antologias autografadas por você, que é Olhos de Lince e a Marca d'Água, que você acabou de ver. Ah, que legal. Sou filmeta, sim. Ela falou que eu sou filmeta. Ai, Cris. Cris, o que o mundo é para você? Antes de você ler o próximo poema. Jami, eu vou ser muito sincera. O mundo, para mim, toda a beleza do mundo foi Deus que colocou. Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando o Criador e adorando Ele, colocando toda a nossa vida diante dEle, porque Ele é o autor de tudo. Eu creio nisso, que é Jesus. e eu respeito todas as religiões e tem várias religiões que consideram Jesus realmente o grande Criador, o Filho de Deus. E eu acho que o mundo só tem sentido com Ele. O mundo... O mundo sem fé é um mundo árido, é um mundo meio sem sentido. Com certeza. Tem que ter fé, né? O mundo com Deus é todo colorido, são as borboletas, são os pássaros, os peixes, aqueles desenhos todos que Ele fez nos animais, as raças que Ele fez. Filho de pelo mundo que Ele criou, né? Lindo, maravilhoso, cheio de cores, cheio de... Cada coisa é linda, né? Uma pintura. Você... Você... Eu não consigo... Eu não consigo explicar só cientificamente aquele... aquele mosaico de cores e de desenhos que Ele fez para os animais, na natureza, né? Para a natureza. E você sabe que eu mais acho assim, né? Cada um tem seu religião, eu tenho a minha e eu também acredito no esoterismo, é que tem muitos remédios aí, mas tem tudo na natureza que cura, basta procurar. Tem uma folha, tem uma árvore, tem uma... É verdade. A natureza tem tudo, ela te cura. E você sabe que a maior autocura é você mesmo, você tem seu próprio remédio dentro de você. Com certeza. A emoção tem tudo a ver. E aí, atualmente, eu estou trabalhando num site de uma nutricionista, eu faço alguns textos para ela e eu tenho descoberto, nossa, o poder das plantas, das ervas. Eu trabalho com isso, com chás, com ervas, é o meu trabalho também, né? Eu trabalho com o holístico e eu faço, lido muito com chás, com banhos. Ontem mesmo, eu saí para escolher as ervas para um banho e chás, essas coisas. O que as frutas, cascas de frutas, é bom para você tomar também, fazer um chá gostoso. Então, é muito bom esse mundo. Eu estou fazendo muito chá, boto tudo lá dentro, eu falo, gente. Adoro, né? É isso aí. Fala mais um poema para a gente. Então, eu vou falar um aqui do Olhos de Lince. Olhos de Lince, ele é um livro que reúne poemas de mim muito novinha, sabe? Muito criança, adolescente. Então, tem umas coisas assim, bem naíveis, sabe? Mas tem umas coisas que eu gosto. E mesmo as naíveis têm umas coisas bonitinhas. Esse poema aqui eu gosto muito, se chama Identidade. Eu já nem sei se sou gente ou pássaro, porque o meu corpo está parado e mesmo assim viajo. O teto baixo não é limite para onde os meus olhos podem alcançar. Eu já nem posso distinguir se sou fêmea humana ou felina, porque sinto minhas mãos como garras a tremerem sob a vibração do desejo. Os lábios me traem sobre o tilintar dos dentes e mesmo assim sou neve macia feita gelada para queimar. Eu já nem sei se me sinto grande ou minúscula, gigante ou anã, vagando nas ruas ou boiando no mar. O corpo pluma, os braços máquina, a pele opaca e a mente desordeira, porque meu peso não resiste ao das estacas, mas carrega no peito a infinita resistência. Imensas porções de amor guardadas e mesmo assim sou só. ao final desta noite eu já nem posso me distinguir no espelho, saber se sou braços ou asas, pernas ou patas, mulher ou gaivó. Gosto muito desse poema. Ah, obrigada. Coisa linda, lê mais pra gente, dá até um tempo aqui ainda. Eu tenho que ver aqui, deixa eu ver o que eu separei aqui. Vai falando pra não interromper vocês. Não, eu queria saber aí o que você tem sido para o mundo, você. Pode ir procurando o texto enquanto você vai respondendo aí, não tem problema não. Aqui é assim mesmo, é ao vivo. Não tem como editar, não é igual a TV, né? A gente faz ao vivo. Eu espero que eu esteja sendo uma pessoa boa pras pessoas que me rodeiam, sabe? minhas filhas, meus netinhos, meu genro, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos na igreja. Eu espero que eu esteja sendo uma pessoa positiva e, não sei, uma pessoa que esteja espalhando coisas boas. Eu espero ser isso. E eu espero, porque se me perguntar assim, o que eu desejo? Eu desejo escrever mais, eu desejo publicar mais livros, desejo publicar um livro infantil, pelo menos. E eu desejo muito aqui um desejo egoísta é ver os meus netinhos crescerem. Aí eu peço a Deus. Vamos ver sim. Acho que vai ser assim um capricho que Deus vai me dar se ele... É um presente, né? Presente de Deus. É um presente de Deus. Presente total, gente. Total. E assim, lindos, maravilhosos, perfeitos, sabe? É muita graça de Deus. O meu netinho tem quatro anos. Ele é filho da zica, sabe? Minha filha estava grávida na época da zica, né? E foi aquele horror. A minha filha... É uma milagre, né? Lambrecada de... Como é o nome? Protetor, né? Repelente. Repelente. Ela vivia lambrecada disso com os pés e a cabeça. E quantas mulheres tiveram filhos com microcefalia, né? Teve aquele problema todo. E o homem nasceu perfeito. Perfeito. Milagre, né? Milagre de Deus que protegeu graças, né? É muita graça do Senhor, sabe? Então, eu acho que enquanto eu estiver aqui nesse mundo, eu quero ser uma pessoa boa para os outros. Eu quero não prejudicar ninguém, muito pelo contrário, que eu puder ajudar. Vamos aí. Isso aí. Isso. Então, eu quero ler aqui até um poema que eu fiz para uma filha. Não, 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 não. É, para uma filha. Isso aí. Não vou dizer qual, para não dar ciúme. É segredo. O nome do poema é Anjo. Eu a olhei bem de perto e pude ver. Ela é um anjo acossado pelas dores do mundo. Um anjo vivente nessa terra caída, mas anjo. A pele muito branca, macia, o olhar apertado de quem está obrigado a viver por hora aqui. um anjo cheio de luz em missão de paz e também de ser feliz. E, no entanto, um anjo também sofrido, mágoas ainda retidas, o olhar pedinte, um semblante carente que repete insistente. Não esqueça, mãezinha, você é meio como Maria. Deus se permitiu a cruz para que você desse a luz um anjo. É isso. Ô, Cris, qual é o tamanho do seu mundo? O tamanho, menina, meu mundo é muito grande. Meu mundo é grandão. Se eu pudesse abraçar, assim, o mundo inteiro de gente linda, que é tanta gente linda que a gente tem. E, graças a Deus, tem muita gente linda em volta. Tem muita gente linda para a gente conhecer. Eu gosto muito de viajar. Já viajei para alguns lugares e eu gosto muito. O mundo é tão bonito, o mundo é tão bonito, eu lamento muito. Tem tantos lugares e coisas para conhecer que não vai caber nessa vida. É verdade, é verdade, é verdade. Mas eu acho que o meu mundo é bem grande porque eu penso muito em pessoas que estão bem longe, mas o coração da gente cabe, né? Cabe. pessoas que a gente nem conhece, mas a gente lê a história e fica sabendo de coisas e aí toca o seu coração de alguma maneira. Então, eu acho que, de alguma forma, nós somos todos um só, estamos todos interligados, conectados, somos todos filhos de um só criador, né? A pandemia agora veio mostrar isso, está todo mundo vivendo a mesma coisa. Não tem mais um problema que é meu, você tem outro problema. Todo mundo está com o mesmo problema, claro que reflete de formas diferentes, mas todo mundo está com esse problema, sabe? Então, isso é uma prova de que todos nós somos um só, a humanidade é um só. A gente viaja aí para fora ver pessoas de europeus, asiáticos, muçulmanos e a gente vê assim que, na verdade, nós somos variáveis de uma criação só, né? A gente tem que ver cada um com o que tem no coração, não com o que tem por fora, não é verdade? Deixa eu fazer uma pergunta para você que já estamos chegando ao final aqui, que eu já estou vendo uns minutinhos, daqui a pouco o Instagram começa a pitar. Como é a sua relação com a tecnologia? Olha, eu sou, assim, básico para moderado, vamos dizer, eu aprendo as coisas, eu aprendo, graças a Deus, eu aprendo tudo, não sou, assim, completamente tapada, não, mas tem umas coisas que eu não, sinceramente, não consigo e também não quero saber, não. Aí vem um filho e explica, o meu gênero me ajuda muito com Excel, o meu gênero me ajuda muito em muitas coisas, mas, assim, para mexer no Instagram, para mexer no Facebook, eu trabalho muito com o Word, né, então eu aprendo muitas coisas de Word, de PowerPoint e tal, mas a informática não é a minha grande paixão, a minha grande paixão são as letras, realmente. Então, acho que a gente vai acompanhando tudo direitinho, né, o importante é estar acompanhando. Acho que, assim, eu tenho uma conhecida que ela tem 86 anos, ela é uma fofa, ela vai no Facebook, ela aprende tudo, sabe, agora ela está com Instagram, e ela é antenada, eu acho isso muito legal, vai, aprende o básico, aprende para mexer e vai fundo, para você também não ficar lá atrás, isolado, né, acho importante. Eu vou te fazer a última pergunta, o que inspira você e por quê? Tudo, tudo me inspira, tudo me inspira, uma xícara, uma caneta, sabe, objetos me inspiram, uma caneta vai te remeter a escrever, né, uma lâmpada vai te remeter à luz, ao Criador, às grandes invenções, eu acho que tudo, em todo tempo, em todo lugar, esteja você, a natureza é extremamente inspiradora, claro, mas, eu acho que o que o ser humano inventa também é inspirador, acho que a poesia está em todos os lugares, e lá na Grécia Antiga, na época lá de Platão, de Sócrates, a poesia, se falava da poesia, ela era muito valorizada, muito, porque o pensamento era muito mais valorizado do que a técnica, né, hoje em dia é meio diferente. Essas épocas aí passadas tinham muitos pensadores, muitos filósofos, né? Isso, o pensamento e as letras eram extremamente valorizadas, hoje a gente tem a coisa tecnológica que é muito urgente, é muito urgente na dinâmica do ser humano, né? É preciso estar sempre se aprimorando, se aprimorando, mas eu acho que a gente tem que estar sempre pensando no interior, sabe? Porque o ser humano, ele é o mesmo de lá daquela época, a tecnologia muda, o invólucro que a gente vive muda, mas a essência da gente é igualzinha naquele tempo. É verdade. Obrigada, Pajami. Só tem gente linda aí, eu estou aqui olhando, deixando um recado, aplaudindo, tem muita gente deixando um recadinho, a Mauro falou, se Deus tem uma pele, qual a cor da sua pele? Todos somos iguais aos olhos do Senhor. tem muita coisa ali escrita, a Joana falou, lindo, minha mãe está amando, a Anselmo aplaudindo, tem muita coisa boa aqui, muita gente escreveu aqui para você, passou muita gente aqui prestigiando, Cristina, eu queria agradecer a você. Muito feliz, Pajami, muito feliz de participar do seu sarau, da sua live, entendeu? Muito obrigada pela oportunidade, estamos juntos aí, vamos continuar. Vem sempre, estamos sempre por aqui, aqui tem live quarta-feira, sábado e domingo, sempre às seis horas, esse é o horário, quarta, sábado e domingo. O dia que você quiser vir, tá bom? Você vem aqui conversar com a gente, tá bom? É porque eu estava lá com essa dissertação, todo mundo que já fez esse trabalho acadêmico sabe como é que isso absorve a gente, mas agora eu estou mais folgada, graças a Deus. Isso, vem aqui contar novidade para a gente entrar aqui para falar sua poesia, mostrar seu livro, falar do jornal, quando sair o texto seu no jornal, se tem livro novo, vem divulgar aqui, aqui o espaço de fala é aberto para o artista, quando ele está na live tem a entrevista, que é um espaço maior, e tem os microfones abertos, que o artista entra aqui, fala sua poesia, conversa comigo um pouco, mostra seu livro, divulga, diz quanto é, porque o artista não vive de doação, ele tem que vender seu livro, porque ele compra, ele investe, então meu livro é esse, é 20 reais, estou vendendo, é por aí, entendeu? Quem quiser comprar... Deixa eu até aproveitar para falar, quem quiser adquirir o meu livro, Marca d'Água, ou Olhos de Lince, ou os dois, tem que... não está em livraria, é só comigo mesmo, pelo meu e-mail, que é lebre.cristina.gmail.com, bem fácil, é isso aí, é isso aí, é isso aí, que a gente conversa. Esse espaço é para isso aqui, e quanto é o livro? É 25 também, é 25 cada um, se levar os dois, a gente faz um desconto. Está vendo? Ó, os livros aqui, são todos nessa faixa, todo mundo que vem aqui, de 20 a 25, o meu Encontro Florescer, também está à venda, é 25, não é mais disso, é o preço justo, quem quiser adquirir, o da Cristina, o meu, ou dos outros que vêm aqui, esse espaço é a hora de vocês, mostrar o seu trabalho, falar o que estão fazendo, aonde encontrar, quanto é, tem que vender, e fazer o merchan sim, porque é disso que a gente vive, não é? É verdade, a gente também tem que trabalhar, também tem que ganhar, não é? A Cristina é revisora, quem estiver aí, para editar um livro, fala com a Cristina aqui, conversa, vê aí os valores, entra nos caminhos dela, quiser falar de novo, Cristina tem um, tem aqui, temos cinco minutos, você fala onde as pessoas tinham que entrar, para trabalho, ou para ver, para ver suas redes, suas coisas? Sim, eu faço revisão de texto em geral, de artigo, de livro, e de trabalho acadêmico, bastante, eu tenho muita experiência lá, já há 20 anos que eu faço isso, e eu gosto muito de revisão, e faço redação também, o que a pessoa encomendar, a gente faz, escrevo, escrevo tudo, é só no e-mail, que te encontra? É só no e-mail? É o Facebook, tem o Cristina Lebre, revisões, o Instagram também, o texto, o recado para a Cristina, no direct, se alguém quiser algum trabalho, o Instagram, é Cristina Lebre, meu nome aqui no Instagram, e Facebook, por e-mail, pode me encontrar, e a gente... Tem gente brigando aqui, falando, Cristina, você nem avisou da live, né? Olha a Cristina, a Elvira, a Elvira, a Elvira, a Elvira, a Elvira, a Elvira, querida, foi só hoje que, que ela postou o flyer, foi ontem à noite, né? A gente só teve hoje, pra divulgar... Isso, é que a mídia virtual, é assim, a gente tem que, pra poder dar público, tem que ser muito... Tem que ser muito... Tem que divulgar à noite, mas se ficar no outro dia, igual hoje aqui, tem bastante gente vendo. Se for uma semana, um mês antes, hoje não adianta mais, porque é muita coisa, então tem que ser assim. Mas fala pras pessoas, quem entrou agora, Elvira, vai ficar no IGTV da Jami, aí pode vir a entrevista toda lá no IGTV, tá bom? Eu vou encerrar já a live, eu vou me despedir da Cristina. Quem chegou agora, não é só a Elvira, que tem muitas pessoas, que amigos meus também, que sabiam, viram as divulgações, estão aí, e chegaram um pouco atrasadinho, porque a live começa às 18 horas, mas eu vou encerrar aqui um pouco, já, já, e vocês vão lá no IGTV, vai ficar gravado aqui no meu Instagram, vão assistir. Brasileiros chegam atrasados até na live, né, Jami? Oi? Brasileiros chegam atrasados até na live. Você marca às 6, a entrevista às 6, o pessoal chega às 6h30, às 7h. E, ó, que bom que tem...